Esse é o GFDC Moleque ruim Tô comendo a amiga dela, me aí, está ligando, eu não tô entendendo Tô comendo a amiga dela, me aí, está ligando, eu não tô entendendo Quer saber? Vou atender Vai, escuta sua amiga gemendo Vai, escuta sua amiga gemendo Vai, escuta sua amiga gemendo Ela fica de 4, faz a posição, ela fode gostoso, ela pede com raiva Bate com força na puta, ela gosta que maltrata Pede chocô na costela, pochão de cabelo, eu dou tapa na cara Bate com força na puta, ela gosta que maltrata Pede chocô na costela, pochão de cabelo, eu dou tapa na cara Pochão de cabelo, eu dou tapa na cara A sua amiga é puta, ela é muito puta Fez nós dois terminar, te enganou Tu foi burra, agora é nela Que eu empurro forte a picadura, agora é nela Que eu empurro forte a picadura, agora é nela Que eu empurro forte a picadura, agora é nela Sou amigo hindu, faz da picadura Sou amigo hindu, faz da picadura Quer saber? Vou atender Vai escuta sua amiga gemido Vai escuta sua amiga gemido Pede socorro na costela, porção de cabeludo Tapa na cara, tapa na cara Vai escuta sua amiga gemido Sou amigo hindu, faz da picadura Esse é o GFDC Um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Moleque ruim, Didi do Zub Um alfa do Mandela Moleque ruim, Didi do Zub Ele nem pede a tchecheca, ela já abre